A senhora está vestida de pano de saco de novo, de novo a pastora está vestida Deus me deu uma ordem nessa tarde e eu não sei por quanto tempo eu vou ter que me vestir de pano de saco Por que que Deus me mandou vestir o pano de saco? A revolta de líderes, por alguns motivos eu vejo isso na palavra de Deus Líderes que se vestiram de pano de saco para se humilhar, para lamentar, para chorar por tristeza, por humildade e por arrependimento É por isso que eu vou estar vestida de pano de saco, todos os cultos você deve ver vestida de pano de saco É assim que eu vou me colocar no altar, eu quero me colocar de maneira humilde, eu quero me colocar com arrependimento Eu quero me colocar com sinal de tristeza para Deus, eu quero me colocar da menor maneira possível para que Deus venha fazer Dessa nação, deste povo cristão, um povo grande, aleluia! Por que que eu vou me vestir? Porque eu não quero mais morte, porque eu não quero mais calamidade Eu não quero mais ver calamidade E eu vou, Deus vai ouvir, Deus vai olhar para a terra e ver que tem alguém aqui na terra que está se humilhando de verdade Não para vestir um pano de saco, mas para se humilhar no altar do Senhor Porque não é somente irmã, vestir um pano de saco e mostrar eu estou vestida de pano de saco Aleluia! Se eu não tenho jeito para falar, Deus vai me capacitar Porque Deus disse assim, olha, não se preocupe o que você vai falar Porque na hora certa, Deus te dará a palavra E Deus, para a honra e glória do Senhor, tem me dado direção Para falar no coração de cada um que tem me procurado Aleluia! Precisa ter ordem no povo de Deus O povo de Deus precisa ter ordem O povo de Deus está andando em desordem, cada um para um lado E assim eu vou me vestir de pano de saco Porque o povo de Deus precisa estar em ordem Aleluia! Por quê? Para pedir livramento contra a ameaça que está tendo a nossa nação E as igrejas da nossa nação Eu estou aqui me comprometendo Me humilhando no altar Porque eu não aguento mais ver a nossa nação O país aonde bata no peito Eu moro O país que eu moro É o país abençoado Ei, meu irmão, para de amaldiçoar a tua terra E eu vou me vestir de pano de saco Eu estou em guerra Meu amado, eu tenho estado em guerra Mas Deus diz que quer mais de mim Então assim eu vou estar me humilhando nesse altar Eu não vou Ei, alguns meses atrás Faz quatro meses, cinco meses Eu fiz o propósito para Deus Que eu não ia adquirir mais uma peça de roupa E eu não entendia por que ele não vede Eu não sei se Deus vai querer que eu ande um mês de pano de saco Eu não sei se Ele vai querer que eu ande dois meses Irmão Luiz, três meses Eu não sei quanto tempo Mas aqui eu vou estar vestida de pano de saco Porque eu quero ver mudança Eu preciso ver A nossa nação não pode ser ameaçada A nossa igreja As igrejas não podem continuar sendo ameaçadas É onde você busca a tua bênção É na igreja E é por isso que eu vou me vestir de pano de saco Aleluia Eu vou me vestir de pano de saco Porque eu quero conversão de almas Tem muita gente que está na igreja Mas não está convertido E eu vou me vestir de pano de saco Eu quero conversão Aleluia O que mais que eu quero? Eu quero ousadia de líderes religiosos Glória a Deus Eu acredito que Deus pode olhar para a terra E ver uma louca aqui na terra Vestida de pano de saco E pedindo uma mudança Aleluia Líderes religiosos que estão brincando de servir a Deus Eu quero que eles se convertam Eu quero ousadia Não para pedir dinheiro Não para estorquir a gordura do povo Mas para ver o povo andando em santidade Aleluia Eu vou me vestir de pano de saco Porque eu quero retorno de pessoas que se afastaram Há vidas que se esfriaram na fé Eu quero ir de volta nos altares Seja do templo Senhor das nações Seja de qualquer igreja Mas as pessoas precisam estar no altar Senhor Aleluia Aleluia Eu quero solução Para essa pandemia Porque Deus me disse Que já tem solução Aleluia Mas não estão usando Porque ainda não chegou no limite de morte Meu amado Se Deus e eu somos maioria Meu amado Eu não preciso de ninguém Para entrar nessa guerra comigo Eu só preciso que você Ore pela minha vida Eu sou o ad atención Eu sou o Senhor Eu sou o salista Eu sou o René Eu sou o Economics Tchau.